Pessoal, eu vou falar sobre algumas mudanças na corrida presidencial para 2022. Algumas pessoas entraram, outras saíram. Vamos falar aqui de Ciro Gomes, Moro, Lula, Alckmin e Deltan Dallagnol. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bruno Bagatini, Fat Greta Thunberg, Bicicleta do Peter, Fábio RJ, El Toro Fuerte, Dica Vaqueiro da Pegadinha do Moção, Daniel Fraga vai jogar no Vasco, Petista Ancap, Ancapistão não é uma utopia, Sr. Serelep e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a primeira notícia é do Ciro Gomes. O que aconteceu? Teve aquela votação da PEC dos Precatórios, que é uma PEC de interesse do governo federal. E daí houve um acordão lá e muita gente da oposição. É curioso dessa PEC, é justamente isso. Muita gente do governo, da base que apoia o governo, não votou favorável a essa PEC. Mas, ao mesmo tempo, muita gente da oposição votou favorável a essa PEC. Isso daí é mais uma indicação de como essa PEC está errada. Essa PEC não é uma PEC boa, ela não funciona bem. No final das contas, ela evita que o governo pague dívidas que ele deveria pagar mesmo. E, ao mesmo tempo, ela cria recursos para programas populistas. O Auxílio Brasil é um programa populista, não tenha dúvida. É lógico, a gente sabe, isso é um ponto que pode ser importante para a reeleição do Bolsonaro ano que vem. Então, eu entendo por que o governo está fazendo isso, mas não tenha dúvida, é uma PEC ruim. E o fato de que muita gente da oposição está votando nessa PEC é um indicador disso. Mas, é lógico, por exemplo, para o Ciro Gomes isso é terrível, porque o Ciro Gomes sabe que esse dinheiro na mão do Bolsonaro vai ajudar ele a se reeleger ano que vem. Inclusive, essa questão toda dos precatórios, você sabe, nasceu em estados do Nordeste justamente para o pessoal tirar dinheiro do Bolsonaro para evitar que ele tenha dinheiro ano que vem para fazer outras coisas. Então, no final das contas, o Ciro deve estar pensando. A gente fez um esforço danado aqui para arrumar esse precatório, para tirar dinheiro do governo, coisa e tal. E agora vem a própria bancada do PDT e resolve o problema para o Bolsonaro? Sacanagem, né? Pois é. Então, no final das contas, certamente teve alguma negociação lá em Brasília. Sempre tem alguma negociação lá em Brasília. Mas o fato é que esses deputados têm mesmo interesse nesses precatórios também, nessa PEC dos precatórios. Enfim, o que vai acontecer, o que o Ciro fez foi justamente dizer que suspendeu sua pré-candidatura porque foi dinamitado pelos próprios parlamentares do PDT que votaram em peso a favor da PEC do Bolsonaro. E, bom, é lógico que está rolando nesse momento muita pressão para eles não votarem no segundo turno dessa PEC a favor do Bolsonaro. E lembra, isso é um risco real porque a PEC passou com 312 votos, muito pouco voto. Então, existe a chance do segundo turno lá nem passar. Mas o pior não é isso. Como eu já falei para vocês, o grande problema dessa PEC é o Senado. Não é? É segundo turno. Agora pode ser que ela já caia agora. Mas ainda tem que passar pelo Senado. Então, eu não vejo uma vida muito fácil para essa PEC, não. Vamos ver como é que a coisa caminha. De qualquer forma, o ponto que eu queria fazer aqui é que o Ciro Gomes suspendeu a pré-candidatura dele à presidência e, de certa forma, com uma pressão para os deputados do PDT e coisa e tal. Mas, na verdade, o que o pessoal está avaliando é que isso aqui é uma saída honrosa do Ciro Gomes. Eu acho que faz sentido. O Ciro Gomes já viu a essa altura do campeonato que ele não tem chance de qualquer forma. A corrida está muito centrada em outros nomes. Ele não conseguiu decolar nas pesquisas. Então, o fato é, ele já percebeu que não vai dar bom. É melhor desistir de uma vez, porque se ele insistir nesse troço, ele vai estar gastando dinheiro, vai estar perdendo tempo e aí vai perder a oportunidade de se candidatar a outra coisa. Sei lá, senador, alguma outra coisa. Enfim, provavelmente ele usou esse negócio da PEC dos precatórios para sair mesmo e tá beleza. E é isso daí. Não tem nada de errado, não. Então, do ponto de vista estratégico, é uma coisa positiva realmente essa saída do Ciro Gomes. Ele não teria chance de qualquer forma, mas daí ele não fica desistindo. Como lá, não desisti porque eu desisti, porque eu vi que não tenho chance. Não, ele desistiu porque os deputados do PDT votaram contra ele, coisa e tal. Então, ou seja, é uma saída mais honrosa para ele nessa disputa. A coisa que mais me preocupa nessa coisa, todas as notícias que saíram sobre possíveis candidaturas para 2022, é justamente essa chapa Lula e Alckmin. Como eu falei para vocês, o Lula não tem chance. Ele não vai ganhar essa corrida de jeito nenhum. Se ele for candidato, ele não ganha. O grande risco que tem é justamente uma chapa, mas o inverso do que está sendo falado aqui. O que não quer dizer nada, tá? Aqui está sendo falada a chapa em que seria o Lula, o cabeça de chapa, e o Alckmin, o vice. A questão toda é... Aqui, está aqui, né? O Lula como candidato a presidente da república e o Geraldo Alckmin como vice. Essa chapa aqui perde do mesmo jeito. Lula como cabeça de chapa perde ponto final. O Alckmin não vai ajudar ele em nada, mas o grande risco é a inversão. Se for uma chapa com o Alckmin, candidato a presidente, e o Lula como vice. Aí sim a gente teria alguma coisa que faria realmente muito sentido, né? É lógico, não deixa de ser curioso você notar aqui as lâminas da tesoura se fechando, né? O teatro das tesouras. Alckmin, em tanto tempo, foi a alternativa de Lula, né? Não era contra o Lula, PSDB versus PT, não sei o que lá. E no entanto, meu amigo, olha que coisa, né? Os dois agora formando a mesma chapa. Olavo tem razão, que coisa, né? Mas como eu falei pra vocês, o risco... Certamente o Lula iria caminhar para o centro. Bolsonaro também vai ter que fazer isso. Então, no final das contas, o que está acontecendo aqui é justamente... O grande risco é esse. É eles fazerem essa chapa, mas não com o Lula como candidato a presidente, mas o contrário. Botar o Alckmin candidato a presidente e o Lula de vice. Aí sim a chapa fica muito mais forte. Por quê? O PSDB é um partido moderado. O Alckmin vai estar colocando, se colocando como um candidato relativamente limpo. Tem lá umas acusações de corrupção, de roubo de merenda, não sei o que lá. Mas não chega aos pés das acusações do Lula. E o Lula vai trazer muita gente para essa chapa também, como vice. E vai acabar com aquela história igual que a gente tem lá na Argentina. Quem comanda de fato é a Cristina Kirchner, que é a vice. O problema dessa história aqui, que eu acho que não vai dar gás isso daqui, não vai dar liga, é porque Alckmin não é uma nulidade perto de Lula. Ou seja, ele tem luz própria. Então, Lula pode não aceitar essa coisa de ser vice do Alckmin. Vamos ver, né? A candidatura Lula como candidato, Alckmin como vice, eu não tenho problema nenhum. Lula perde, não tem chance. Mas o contrário é que me preocupa. Bom, e aqui tem o pessoal ainda puxando o saco do Moro, que o Moro pode chegar a 30% se houver redução de candidatos para a segunda via, não sei o que lá. Não, não chega. Moro tem uma péssima comunicação com o público, ele tem uma imagem muito boa, é verdade, tem setores que se tocam muito com ele, mas o fato é que ele é ruim por vários aspectos. E principalmente, o principal aspecto é justamente a comunicação. Ele passa soberba quando ele fala. Não estou dizendo que ele seja soberbo, não, nem conheço o cara. Mas quando ele fala, ele passa soberba, ele passa eu sou melhor do que você. Talvez anos e anos se comportando como juiz, faz parte. Mas isso é uma coisa muito ruim para candidato na prática. Por mais que o povo tenha uma imagem boa dele, no que ele começa a falar, meu amigo, a coisa desanda. Então o Moro não leva a sério. Ficou com uma pecha muito forte de traidor do Bolsonaro. Bolsonaro ajudou ele naquela questão do Verdevaldo e coisa e tal, e depois ele deu um tiro nas costas do Bolsonaro. Realmente foi uma coisa ali, muito chata aquilo ali. Então eu não vejo o Moro com nenhuma chance também nisso daí. É lógico. Se ele conseguir chegar no segundo turno, a coisa muda de figura. Porque o segundo turno aqui no Brasil vai ser eliminatório. Vai ser o pessoal votando no Bolsonaro para evitar o Lula, ou votando no Lula para evitar o Bolsonaro, por exemplo. Vai ser sempre isso. Então, no segundo turno, pode até ser que ele tenha chance se ele chegar lá. O que eu acho que acontece é que ele não chega ao segundo turno. Uma outra coisa ruim do Moro se candidatar agora é que acaba dando força àquele discurso petista de que a Lava Jato foi uma coisa política. Não foi. A gente vê que tem evidências claras que Lula roubou, que houve muita corrupção mesmo ali. Mas o fato de Moro agora se candidatar a presidente mostra que ele sempre teve essa tendência política e coisa e tal. E como se não bastasse, é o mesmo caso do nosso último sujeito aqui que a gente vai falar, que é o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol também renunciou ao MP e deve entrar para a política. Provavelmente ele vai disputar alguma coisa na Câmara dos Deputados. Ele tem uma chance grande de ganhar ali. Embora ele também seja um cara que não tenha um trato muito fácil com o público, que também passe uma certa empáfia, uma certa soberba. Eu não vejo problema isso para a Câmara dos Deputados. O número de votos que eles precisam é pequeno. E como ele é uma pessoa muito conhecida, tem muita gente que gosta dele pela ação dele na Lava Jato, ele deve ganhar facilmente. Mas aqui, de novo, essas duas candidaturas vão dar muita munição para o Lula. Por quê? Porque o Lula vai poder mostrar que, olha só, está vendo? Eu não falei que o Deltan e o Moro eram políticos, na verdade. Estavam no Ministério Público, estavam como juiz, mas eram políticos. E os dois estão fazendo exatamente o que ajuda Lula nesse caso, que é se candidatando a cargos políticos. Enfim, vamos ver como é que caminha isso daqui. De novo, eu acho que não mudou grande coisa. A grande novidade é o Ciro Gomes ter saído da corrida e o PT e o PSDB, que o Alckmin agora está indo para o PSB, estarem viabilizando essa coisa aí que, nossa, deixa mais claro do que nunca o Teatros das Tesouras. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.